Olá pessoas seguidores do canal mostrar aqui finalmente o meu kit de montagem para bateria de lítio sem solda pronto para funcionar então esse aqui são os componentes que formam o kit é você tem aqui uma placa com os contatos elétricos essa aqui no caso é transparente tem uma branca também mas as próximas que eu mandar fazer provavelmente vão ser em acrílico preto é uma placa de acrílico bem resistente com o contato aqui de alumínio e as molas para fazer o contato com as células tem um espaçador das células para manter as células organizadas e você encaixar então mais ou menos dessa forma ok então eu já havia montado um pack de lítio com solda é como eu mostrei antes esse aqui foi o primeiro que eu montei e o último eu não vou fazer mais desse jeito desse aqui não porque dá muito trabalho eu acho que não compensa não vale a pena então daqui para frente eu vou usar esse conjunto para fazer a montagem e eu vou mostrar aqui como que se faz você simplesmente pega o suporte e encaixa as células desta maneira todas as células colocadas no espaçador lembrando um detalhe importante as células aqui positivo aqui negativo a do meio é negativo e positivo aqui do outro lado também então essas duas beiradas tem que ser dessa forma para dar certo com o contato aqui que vai fazer a conexão das células no arranjo de 3s ok então coloco o outro lado e aqui está um arranjo de células de lítio com 15 células com o arranjo de células já preparado agora vamos montar o suporte e para facilitar vou usar esses parafusos aqui para fazer a fixação do suporte então colocamos os parafusos aqui e passamos os parafusos nos furos que tem aqui do espaçador desta maneira agora deixa eu ajeitar isso aqui ok um lado pronto colocamos o outro lado então colocados os parafusos agora vamos pôr as porcas é isso esse terceiro aqui eu tirei o parafuso parafuso este aqui que eu estou usando improvisado que na verdade o parafuso que eu quero usar é esse aqui é um parafuso especial ele tem uma cabeça aqui na outra ponta e na outra ponta você fecha com um parafuso desse então esse aqui ele deixa com um acabamento muito melhor mas como eu só tenho um parafuso desse o outro já usei para montar outro pack eu preciso comprar mais desse parafuso mas a ideia é usar este aqui dessa maneira e daí você fica com um acabamento muito melhor aqui com o acrílico transparente mostrando os contatos acrílico branco agora vamos pôr o bms lembrando que o bms ele tem a conexão 0 3 7 e 11 volts então esses quatro pontos tem que ser ligados nos locais corretos aqui no caso esses quatro contatos que estão aqui ok então 0 volt vamos colocar aqui o 3 volts vai ficar aqui os 7 volts que é a soma de duas células então você tem 3 aqui vai ter 7 e aí 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 E o 11 volts no último contato. E pronto, está montada a célula, a nova bateria, já com o BMS para controlar a entrada e saída de tensão e está pronta para uso. Então, para quem já montou uma bateria com solda, como essa aqui, fazendo solda de estanho, sabe o trabalho que isso dá. Eu não pretendo fazer isso aqui nunca mais. Daqui para frente eu vou montar as minhas baterias de lítio, dessa maneira. Tudo com um conjunto especial de montagem e com contatos parafusados. E eu já estou preparando aqui um outro conjunto para fazer a montagem de 30 células. Então, você tem aqui esse conjunto para 15 células e já tem aqui um outro conjunto de montagem para 30 células. Que vai ser usado aqui nesse pack de 30 células. Essa é a ideia. Se você gostou da ideia de fazer uma bateria de lítio sem solda, lembrando que isso aqui, quando essas baterias ficarem velhas e obsoletas, você pode simplesmente desmontar esse conjunto, solta os parafusos aqui, desmonta ele, tira as células, coloque as células novas e você pode reaproveitar esse mesmo conjunto de montagem para montar outra bateria. E em questão de minutos você vai ter a bateria pronta para funcionar, ok? Então, se você gostou dessa ideia, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. E eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, para se você quiser e tiver interesse de comprar esse kit de montagem, eu vou estar vendendo esse conjunto, eu vou deixar um kit para a loja aqui na descrição desse vídeo, ok? Se o link não estiver lá, é porque a página da loja não está pronta ainda. Mas assim que estiver pronta, eu vou deixar o link para comprar o kit aqui na descrição desse vídeo. Depois eu vou fazer outro vídeo para mostrar como que é a montagem do kit para 30 células. Não tem segredo, é basicamente o mesmo procedimento. Mas enfim, só para mostrar na prática como que a coisa funciona, ok? Abraço e até a próxima!